Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e se bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez né, estou aqui com o iPhone 6 para fazer uma gameplay de Zoom e Tsunami e ver se vai rodar bem ou não né, bora lá, é bem lógico né, lógico que vai rodar bem né, é jogo bem leve né, mas uma vez ou outra dá uma olhazinha gente, aprendi o que parece dar uma olhazinha ainda. Mas, no geral, roda muito bem ó, cadê o som do jogo? Eita, já morreu de primeira. Ah, 100% silencioso, vamos jogar de novo aqui porque não é possível que eu vou morrer tão rápido né. Daí, nós vamos jogar de novo. Daí, sexta, eu já ia falar gol. Joguinho aqui é antigaço, mas até hoje é muito bom né. Já joguei esse jogo demais na minha vida. A primeira vez que eu joguei foi no Pocket, Samsung Pocket. O primeiro smartphone que eu tive foi Samsung Pocket. Aí depois disso, eu joguei no tablet, no tablet, no tablet um box eu acho. No Galaxy S5 Mini. É, não, eu já joguei um celular demais. Mas, acho que todo o celular que eu comprei, viveu de novo, vizinho. A gente seja pra testar. A gente seja pra testar. Agora que eu tenho 6. Que momento né. Eu não sei se ela tem 10. Ela precisava de 12. Nossa, esse aqui o chão não apareceu. Nossa. E como vocês estão vendo, está rodando que é uma beleza né. Gente. Deu um pequeno engasgo, foi só no começo do jogo. Depois disso, não deu mais problema não. Ninja. Esse ninja aqui é ruim demais. Então vamos ver, Põe, põe. O lenço aqui agora. Eu quase morri. Eita. Mas eu não tenho nada com isso. Senão eu tinha morrido mesmo. Gente. Eu põei o grupo de gente. Eu sou burro demais. Temos de baixo. Nossa, eu tô falando? Sobrando demais, gente. Ih, só sobrou eu. Ah, agora sim, eu não pergunto isso não, eu não quero ouvir agora. Dez. Ih, pegou em oito, sete. Lascou, hein? Agora tu é ela, hein? Arraiado, meu. Caramba. Mas tem cor, tá dando barba no meio da asfalto, né? Não tem razão, né? É uma ordem de zumbi, né? Bibi! Nossa, eu pedi ter pegado ali, mas eu vi rápido demais. Ih, agora ela lascou. É, gente. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se. E mais, se não for acompanhando os vídeos. Obrigado a todos vocês, se vocês são incríveis. Então, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto